Amigos, eu tô numa imensa tristeza, mas eu preciso cantar, porque senão eu acabo morrendo, já tomei uns remédios. Quem puder me incentivar aí, compartilhar o vídeo, dá um like, vai ajudar. Vou cantar uma música que eu gosto bastante, chama Dando Meus Estímulos, Henrique Gabriela. Quando a tarde cai, eu olho na janela, as pessoas passando, fico esperando e me vem na lembrança, e o último beijo. Eu nunca mais bloquei a porta desde que saí, eu nunca mais enchi meus olhos pra dormir e tudo, me encontrei sem você nesse vazio. Choro, choro, eu choro. A dor chega e traga a luz, sem olhar na lua, alcanço várias estrelas e volto a ser menino. A dor chega e traga a luz, sem olhar na lua, alcanço várias estrelas e volto a ser menino. A dor chega e traga a luz, sem olhar na lua, alcanço várias estrelas e volto a ser menino.